Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A ativista do Greenpeace que morreu na queda do avião ontem sobrevoava a Amazônia pela primeira vez. Ela teria pedido para o piloto fazer uma manobra arrasante no Rio Negro. Queria sentir a sensação de pousar no rio. Na sede do Greenpeace em Manaus, o silêncio. Ninguém quis comentar o acidente. A balada, a ONG declarou luto nas redes sociais e concentra as ações no apoio às famílias dos ativistas. O avião que caiu nesta terça-feira é da organização não governamental e usado em atividades na Amazônia. Um modelo Cessna Caravan 208, que pousa na água e estava com a manutenção em dia. Fernando Luiz Galvão Bezerra era o piloto. Acostumado a voar na Amazônia, ele e outros três brasileiros funcionários do Greenpeace sobreviveram. Eles foram resgatados pela equipe do seu Raul, comandante de um barco que passava no local na hora do acidente. Ele diz que chegou a ver o avião descendo. A gente percebeu o avião passando ao nosso lado, não muito distante, sem ter um tanto próximo. E logo em seguida, na água na frente, a gente viu quando o avião tocou na água e virou. Saiu dando várias capotadas e ficou com as boias para cima, com a cabine submersa. Esse vídeo mostra eles tentando retirar do avião a passageira que faltava, uma ativista do Greenpeace sueca. Primeiro, eles amarraram um cabo e tentaram virar a aeronave. Bota aí na frente! Depois, pelo outro lado. Foram quase 15 minutos até o resgate, quando ela foi levada para o barco, mas já sem vida. Tentamos reanimá-la aqui no barco, com a nossa equipe, mas infelizmente não foi possível. A ativista que morreu é Carolina Josefina Steiser, de 29 anos. Ela viajava a trabalho pelo Greenpeace. A sueca era apaixonada pela Amazônia e chefe de parcerias, artistas e influenciadores da ONG Ambiental. E mostrava nas redes sociais as viagens que fazia. A ativista sueca estava sentada ao lado do piloto. Ela não conseguiu sair do avião porque ficou presa pelo cinto de segurança e acabou morrendo afogada. Eu conversei com o piloto, ele pediu se ele ia fazer um pouso ali, ele disse que ia fazer apenas um toque na água. Que essa passageira tinha pedido para fazer um toque na água, que ela queria sentir a emoção do avião tocando na água e tal. E nesse toque, infelizmente, aconteceu de virar a aeronave. O corpo de Carolina foi preparado nesta funerária para a viagem até a Suécia, onde será enterrado. Ela fazia o voo panorâmico para conhecer o Parque Nacional de Anavilhanas, que fica entre Manaus e Novo Airão, criado para preservar mais de 400 ilhas. Dois homens suspeitos de assaltar pelo bairro da Chapada, na zona sul de Manaus, morreram nesta terça-feira, depois de uma perseguição policial. Durante a ação, duas pessoas ficaram feridas. Tudo começou por volta das oito e meia da noite. José Ferreira Neto e um homem ainda não identificado faziam assaltos na zona sul de Manaus. Os suspeitos vinham em alta velocidade aqui pela avenida Constantino Nery. A polícia percebeu uma atitude suspeita. Foi quando houve uma perseguição policial. Em seguida, teve troca de tiros. Os dois bandidos foram atingidos e um chegou a morrer na hora. Uma pessoa que estava na parada de ônibus foi alvejada e encaminhada para o pronto-socorro. Ainda durante a fuga, os bandidos bateram em um carro próximo a uma escola. A proprietária ficou ferida, mas passa bem. José Ferreira não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. As duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, foram encaminhadas ao João Lúcio. Quem trabalha ou estuda por aqui reclama da falta de segurança. Realmente, nas paradas de ônibus, está muito perigoso. Principalmente aqui na Constantino Nery e no centro da cidade, na Getúlio Vargas. Esses bandidos, eles abordam a gente na cara muito, muito mesmo. É muito bandido que chega aqui. Ainda mais que a gente fica sozinho, agora mesmo a gente está sozinho aqui. Agora a gente está com medo, a gente vai para o terminal. A gente não fica nessa parada aqui. Um homem foi morto a pauladas na noite de ontem no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A polícia ainda procura pelos suspeitos do crime. De acordo com testemunhas, a vítima foi vista descendo de um carro esporte branco. Foi quando alguns homens também desceram e esplencaram o homem até a morte. Foi uma criança que viu o corpo estirado no chão. Eu passei de bicicleta, umas 10, 11 horas da noite. E eu pensei que era pano jogado no chão, mas quando cheguei mais perto era um homem jogado. Aí eu corri lá para o posto de gasolina e avisei o frentista. O frentista veio, olhou e depois a gente chamou a polícia. O crime aconteceu na rua Juruá, por volta das 10 da noite. Ele estava com os pés e mãos amarrados e uma sacola no pescoço. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. E o caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E na manhã de hoje, enfermeiros fizeram uma manifestação aqui na capital. Eles são contra a decisão da justiça que proíbe a categoria de prescrever exames e fazer diagnósticos de pacientes. A manifestação começou às 9 da manhã em frente à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. De lá, os enfermeiros seguiram em direção ao Conselho Regional de Enfermagem. Eles reivindicam uma liminar que altera uma norma do Conselho Federal de Enfermagem, concedida na última semana de setembro pelo juiz federal Renato Borelli. Com essa decisão, os enfermeiros não podem mais prescrever exames e diagnosticar doenças. Atividades que já eram feitas por eles com a autorização do Ministério da Saúde. O problema é que toda essa mudança vai prejudicar principalmente o paciente. É a população que sofre, porque a realidade é que nos nossos interiores não tem médico. Então, a enfermagem está em 100% de todas as áreas da saúde. A mudança já vale em todo o Brasil. Segundo o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, a norma judicial vai ser respeitada pela categoria. A decisão do juiz não pode ser questionada, ela tem que ser cumprida. Nós gostaríamos muito de agora dizer, não, façam as atividades de acordo com a lei, mas nós estaríamos indo de encontro com a decisão do juiz. Então, não é a nossa função. Nós poderíamos responder muito mais sério se nós desobedecessemos. Ou seja, se cumpre e se depois se questiona. Mas os enfermeiros consideram a decisão um retrocesso. E caso o judiciário mantenha liminar, a categoria ameaça fazer outras manifestações nos próximos dias. Os usuários do transporte coletivo já podem recarregar qualquer valor na carteira Passa Fácil. Mas o problema é que agora aparece o valor em dinheiro na catraca, no lugar da quantidade de passagens. Isso tem causado muita confusão. A mudança começou a valer desde a última segunda-feira. Mas muita gente não sabia. A senhora sabia dessa mudança, que agora pode colocar qualquer valor em dinheiro na carteirinha? Não, não sabia. Para mim vai continuar acho que a mesma coisa, porque o que tem que mudar mesmo é a quantidade de ônibus, porque a gente demora ainda na parada. É que agora os 800 mil usuários do transporte público aqui da capital podem carregar qualquer valor na carteirinha. Antes, a maioria dos passageiros colocava a quantidade certa de passes. Outra mudança é que no lugar da quantidade de passes, as catracas exibem o valor em dinheiro. Acho que melhora sim. Por quê? Porque a gente, com o dinheiro, a gente, se quiser botar 20, coloca os 20, se quiser botar 50 para passar o mês todinho, facilita. Quem só usa dinheiro, o pagamento de R$ 3,80 continua valendo nas catracas. Até para facilitar com relação à compra, que antes você tinha que comprar múltiplos de passagem. Você pode comprar qualquer valor, R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 50 e tal. E caso aquele valor que você compre não seja um múltiplo exato de passagem, sobra um saldo, tipo, o camarada comprou R$ 40, usou 10 passagens de R$ 3,80, sobra um crédito de R$ 2,00 no cartão. Ele pode, em qualquer posto do Sinetran, comprar mais R$ 1,80 e usar a passagem normalmente. Ele só não pode fazer o pagamento dessa diferença na catraca para o cobrador. Segundo o Sinetran, a mudança pretende reduzir os índices de assaltos dentro dos coletivos e também facilitar o troco aos passageiros. É uma forma de você minimizar e, às vezes, até exterminar realmente o problema do troco, já que as pessoas têm a facilidade de comprar em valores redondos, digamos, né? Como eu disse, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50, quantos reais que você vai comprar? 179 postos de recarga do Sinetran estão espalhados pela capital. A mudança na compra das passagens com qualquer valor em dinheiro já é uma das medidas antes da retirada dos cobradores das catracas dos coletivos, ainda sem data prevista. A Secretaria de Administração Penitenciária restringiu a uma vez por mês as visitas de crianças aos presídios do Estado. Foi depois que uma menina de 8 anos foi estuprada dentro do CDP masculino. A resolução publicada no Diário Oficial limita para uma vez o número de visitas de crianças aos presídios do Amazonas. A decisão foi tomada em conjunto entre a Secretaria de Administração Penitenciária e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cédica. A lei que trata das visitas, ela não estipula uma frequência em relativa às visitas, principalmente das crianças. É natural que o preso tenha direito à visita, né? Como um meio de ressocialização. Entretanto, a gente tem que priorizar a segurança da comunidade. Segundo a CEAP, a decisão tomada foi consequência do caso de estupro que aconteceu no dia 28 de julho deste ano no Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Na ocasião, uma menina de 8 anos na companhia da mãe foi visitar o pai que está preso. O suspeito de cometer o crime é um outro detento que seria amigo da família. Ele levou a criança para o pavilhão 5 do presídio. Mas o Conselho Estadual de Direitos Humanos diz que a medida é inconstitucional. Isso é uma violação ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque prevê que a criança tenha direito ao convívio com seus pais. E viola a LEP, que diz que o preso interno ou a presa tem o direito ao acesso familiar, à convivência familiar. Então isso viola frontalmente duas leis. Tem que preservar e guardar as crianças, proteger as crianças? Tem, tudo bem. Mas que essas visitas sejam pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. E que enviou um ofício para tentar mudar a resolução. A SEAP diz que ainda não recebeu nenhum documento, mas que pode voltar na decisão caso se verifique a ilegalidade. Se houver alguma normativa que se mostre contrária a essa resolução ou a portaria que vai ser ditada pela Secretaria, é natural que a gente vai rever as nossas posições atendendo a lei. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.